O lançamento da Operação Inverno 2024, a Greche. A reunião é uma forma de orientar os participantes de como agir durante o período de chuvas na região. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, o que é que deve ser discutido nessa manhã? Eu sou Renata de volta aqui no Manhã Cidade. De todo o planejamento para esse período esperado de chuva aqui no interior do estado. Esse encontro já passou por outras mesorregiões, zona da mata, região metropolitana, sertão do estado. E hoje a parada é aqui em Caruaru, no Agreste. A gente conversa sobre esse assunto agora com o Mário Revoredo, que é gerente da Defesa Civil aqui de Caruaru. Mário, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que vai ser discutido nesse encontro? Bom dia, bom dia, ouvintes. O encontro, ele visa a integração das Defesas Civis Municipais. Um encontro que parte da programação da Defesa Civil Estadual, que tem esse objetivo. Já que iniciamos a quadra chuvosa e procuramos trazer informações e atualizar as informações dentre as Defesas Civis Municipais, tudo isso coordenado pela Defesa Civil Estadual. Outro que reúne várias cidades aqui da região, né? Isso. São 71 municípios que são convidados a participar desse evento. Já é o segundo ano que Caruaru cedia este evento, pela sua localização geográfica também, que é bem propícia para estes outros municípios do Agreste. Como é que o município tem se preparado para esse período chuvoso aí que está por vir? As articulações, elas procedem em várias secretarias do município, né? Desde as secretarias de obras, serviços públicos, a Defesa Civil em loco também, fazendo toda essa análise para a estruturação, né? Limpeza de córregos, limpeza de rios, desobstrução, desassoreamento. Sempre que estamos em contato, sempre com a PAC, sempre que um prognóstico de uma chuva mais moderada, a Defesa Civil, ela está na rua acompanhando e fazendo acompanhamento em tempo real. Essa troca entre as cidades faz toda a diferença também, né? Faz sim, porque a Defesa Civil, ela é um sistema, ela trabalha em conjunto, ela não consegue funcionar sozinha, ela trabalha em conjunto. E a articulação entre os municípios, ela é importante, até mesmo para a gente ter informações, né? De cidades vizinhas, de situações que estão acontecendo e poderão vir acontecendo no nosso município. Também o trabalho preventivo o ano todo, né? Da Defesa Civil, nos pontos mais sensíveis da cidade, nos canais, orientando a população ribeirinha como um todo. Sem dúvida. Vai ser discutido também, na reunião de hoje, o SMS, que é o alerta, né? Que chega por SMS. E a Defesa Civil, o ano todo, ela está monitorando e integrada no objetivo de mitigação de risco em todas essas áreas. Mário Revoredo, gerente da Defesa Civil aqui de Caruaru. Obrigado pelas informações. Deixa eu chamar agora aqui o Coronel Clóvis Ramalho, Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado. Coronel, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Quanto importante, né? Tendo em vista esse período chuvoso que está por vir aqui no interior do Estado. Exatamente. Bom dia. A Defesa Civil do Estado, no esforço dela de preparação, tanto do Estado quanto dos municípios, vem realizando desde o início do ano uma visita a todos os municípios, um a um, conversando em loco, indo aos pontos de risco mais relevantes, mapeando tudo isso e levantando informações importantes que nós criamos aí um diagnóstico, né? Que hoje vai ser apresentado aí a todos os municípios de forma genérica, não individualizada, para que todos saibam, né? Como estão as defesas civis, como devem aí se ajustarem para transcorrer esse período, né? Que é mais crítico aqui do nosso Estado em termos de risco, que é a quadra chuvosa. Então, é um esforço de preparação. A Defesa Civil do Estado, ele tem esse papel de cooperar, coordenar e cooperar com os municípios, no sentido de fortalecê-los, né? Na sua preparação, porque o desastre, o acidente, ele ocorre no município. Então, o município, ele tem um papel importantíssimo, né? Na mitigação desses riscos. E o Estado vem para apoiá-los em ações preventivas e ações preparatórias, como é que nós estamos fazendo. Além das ações que a gente espera não precisar fazer, mas se tiver, as ações de resposta de socorro com os órgãos do Estado, né? Com diversas secretarias. E em apoio ao município e também com articulação com o governo federal. Por que trazer esse encontro aqui para Caruaru? Em real, como o Mário falou, né? É pela localização, facilita bastante a todos os demais municípios virem para cá, né? Caruaru sempre se disponibiliza em nos receber pela estrutura que tem. A gente espera que outros municípios, nos próximos anos, também se voluntariem para ter, né? Esse, sediar os encontros, assim como nós fizemos em locais, em cidades diferentes, na zona da mata, até mesmo lá na região metropolitana. Dentro dessa parceria que vocês têm com a PAC, qual a previsão para essa quadra chuvosa aqui no Estado? Pois é, a PAC, ela vai também palestrar daqui a pouco, assim como o coordenador da Defesa Civil lá de Garanhuns vai trazer as boas práticas no uso da ferramenta de alerta, né? Através do SMS. E pelos prognósticos que já foram, inclusive, oficialmente já divulgados pela PAC, nós teremos um período chuvoso de moderado a alto, né? Então, cabe a todo o sistema de Defesa Civil, que não são só os órgãos, é todo o aparato do Estado, dos municípios e também da União, estarem preparados para esse transcurso desse período. Então, provavelmente, até como nós estamos vendo já desde o início do ano, a pluviometria, ela está dentro da normalidade, mas em alguns municípios até acima. Então, temos que estar sempre preparados para as questões de chuvas mais volumosas que venham a causar desastres. Esse trabalho integrado entre as defesas dos municípios e outros órgãos é fundamental, né, Coronel? É. O sistema de Defesa Civil, que traz, inclusive, previsto na lei federal, ele estiga que deve ser feito em conjunto, sistêmico. Nenhum órgão, ele conhece todas as situações que estão previstas aí para diversos órgãos executarem. Então, nem todo mundo sabe fazer de todo mundo. Então, cada um fazendo o seu papel e de forma integrada, conjunta, vai fazer com que esse trabalho seja muito mais eficiente, muito mais coordenado. No momento de desastre, essa coordenação é fundamental para que o tempo seja melhor administrado, os recursos sejam melhor administrados e a população seja atendida com maior rapidez, com maior eficiência. Perfeito. Obrigado pela participação aqui com a gente. Coronel Ramalho, Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado de Pernambuco, Operação Inverno 2024, hoje desembarcando aqui em Caruaru, Renata, reunindo vários municípios do Agreste para discutir o planejamento visando essa quadra chuvosa aqui em Pernambuco. Eu volto com você. Obrigada, patriota, pelas informações. E lembrando que tem alerta de chuva em vigor nesse momento, chuva na Mata Sul.